Foi aqui que você se enforcou? Foi aqui? Olha só, olha só Pessoal, vim aqui fazer um vídeo a noite Juntamente com o Alex Tem que cuidar aqui que tem um lodo aqui, Alex Passa aí Meu, olha a mosquitada que tem aqui, cara Tem que cuidar se não tem que eu decorar no safado Olha, eu tô todo mosquito, cara Oh, caramba Cuidado com o marimbondo Olha só a goiaba aqui, Alex Olha ali o tamanho Olha aqui, cara É, depois a gente corta na volta Vamos lá Cara, essa casa é sinistra, Alex Dá pra entrar aqui, né Vimos fazer uma exploração à noite aqui Dá, dá pra entrar, mas, cara O mato tomou conta dela, cara Faz muito tempo que eu não venho aqui Faz uns 10 meses, mais ou menos Não, aí não Eu fiz dois vídeos aqui, né Dois? Dois vídeos de dia Nunca vim à noite, ó Cuidado, tem cocô aqui, ó Cuidado Olha só, pessoal, a casa Olha só, pessoal, a casa O Alex me convidou pra fazer um vídeo à noite aí Eu topei com ele Pessoal, vou estar trazendo aí dois vídeos por semana à noite, tá? Aqui no canal Então, um vídeo de segunda a sexta aí Três vídeos de dia e dois vídeos à noite Cara, tem uma bicharada voando aqui, Alex Eu vou contar a história do local aqui pro pessoal Depois o Alex vai contar aí pro canal dele Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo Estou aqui na lenda da mulher enforcada, tá? Pessoal, aqui é o seguinte Claro, tem muito mosquito aqui Aqui morava uma mulher sozinha E ela sofria de uma grande depressão É... E ela criava gados aqui também Ela tinha apenas uma vaca Daí, pessoal, certo dia Ela vendia leite aqui pra região Meu Deus, tem muito... Tem uma bicharada aqui que não deixa nem a gente falar É... Ela vendia leite aqui pro pessoal, né? Pra comunidade Aí, certo dia O pessoal que ela entregava o leite Sentiu falta dela E o leite não chegava E eles resolveram vir até aqui Como ela sofria de uma grande depressão Eles desconfiaram E chegaram aqui, pessoal Ela estava morta aqui dentro dessa casa Enforcada Eles entraram em estado de choque Chamaram a emergência Tudo, mas nada se resolveu mais Ela estava já em óbito Já há muito tempo E depois dali Eles começaram a notar Certos movimentos paranormais Ao redor dessa casa Pessoal E desde então Esse local aqui Se encontra Assombrado por ela Só que da última vez Que eu estive aqui Eu consegui ajudar ela Através do Spirit Box Eu fiz uma oração E eu libertei ela Aí eu passei essa casa aqui Para o Chamos E ele veio aqui E ele fez contato aí Com outro espírito É esse Essa mulher Que foi enforcada aqui Ela hoje vive na paz Na luz, né? Conseguiu a libertação E hoje Eu vim aqui junto Com o Alex Aqui, pessoal Para Para apresentar Essa lenda aqui Para ele Esse local Mesmo sabendo Que o espírito dela Não está mais aqui Mas se apossou Outros espíritos Aqui do local E a gente veio aqui Ver, cara O que está acontecendo Aqui hoje Então, pessoal Bora Para o vídeo Cara, olha isso, pessoal Vamos ver como está o K2 Oi Você contou a história Para o pessoal? Não, não contei ainda Conta aqui Para a galera Ah, tá Conta aqui Conta Espera aí Deixa eu desligar A lenda direto Para vocês Porque isso aqui É uma lenda deles Primeira vez Que eu estou vindo aqui É um local Onde ele Como convidei ele Para gravar comigo A noite Ele Ele falou Para nós vir gravar Aqui nessa casa Então Aqui eu nunca vim A noite, Alex Nunca vim A noite aqui Nunca vim A noite Só gravei Durante o dia Mas aí o Chamas Vem a noite aqui O Chamas gravou Uma vez a noite Aqui Aí ele sabia A lenda Onde Ficou mais fácil Ele explicar Isso Então é isso aí Galera Para você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like No comentário No canal do Alex Vai estar na descrição Eita pessoal O canal do Alex Vai estar na descrição Cara Está com o teu K2 Aí Vamos ver se tem energia Na casa Indo aqui No caminho Existe algum espírito Aqui Que queira se comunicar Com a gente Existe algum espírito Aqui que queira se comunicar Com a gente Está dando um oscilado Por cima do equipamento Carregue as luzes Para a gente Chega mais perto Do equipamento Acendendo o teu Acendendo 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 Olha lá Agora parou Sim O meu também Está dando um oscilado Cara O meu carregou a luz Nossa Tem presença aqui Cara Cara Está difícil De entrar nessa casa Esse espírito está Com algum receio Coitado Não está Não está Não está Não está Que ele não chega Muito perto Não Não sei nem por onde Entra mais Aqui O mato tomou conta Em verão É verão pessoal Olha só cuida Assim Que a lanterna Tem uma casa lá Não joga muito Para lá A lanterna Olha um cocô Aqui Cuidado É de cavalo Esse cocô Tem que comprar Outra bateria Para se levantar Está fraca Tu diz Não Está boa Não Está boa Mas olha Essas lágrimas Então a casa É ali pessoal Caso está sentindo Alguma coisa estranha Alex É cara Tem alguém aí? Cara Estou tempo Sem gravar a noite Alex Salve Tem alguém na casa? No meio do matão Assim Olha só pessoal No meio do mato Olha aqui cara Ela tem só um vizinho Que mora aqui Eles deixam o cavalo Aqui durante o dia Difícil até De passar aqui Com licença? Aqui ó Guarda fresca Aqui Alex Eu deduzo que foi aqui Que ela se enforcou Aqui tem o resto De uma corda ainda Entendeu? Eu acho que foi aqui Cara Foi aqui que você se enforcou? Foi aqui? Olha só Alex Olha ali Olha ali Olha ali Olha cara Que energia pesada Foi ali cara Foi aqui cara Caramba Alex Cuidado aí Tem muito cocô Aqui na casa Salve Pra passar aqui Pra passar aqui É difícil Tem que dar Pra frente É cara É cara A pessoa Como se suicida Se torna uma maldição Na casa Não dá suicídio No local Tá virando Pra lua chega Quase lua chega Mas não é ainda Tá na crescente Olha lá É tem que cuidar Aqui Olá Eu não falo muito alto Tem alguém aí? Eles são pintados no local Cara Parece que eu vi Alguma coisa Entrar ali Nesse quarto Alex No último quarto Ali ó No último? É Quase Sério cara Devagar Devagar Cara Eu tenho que cuidar Eu vou mostrar Esse quarto Devagar Escutou Alex Veio daqui O barulho Nesse banheiro Aqui Alguma coisa Tem aqui Ou no quarto Que eu falei Que eu vi Alguma coisa Vem O barulho Quem fez esse barulho? Teve um barulho muito forte Que veio daqui O que foi isso? Ó Tá oscilando pessoal Tá oscilando muito, ó Ó Quem está aqui? Você é um espírito de homem Ou um espírito de uma mulher? Ó É um homem? Ele oscila e para oscila e para Alex Ele carrega e para o meu aqui Eu fiz umas perguntas aqui Se era um homem, se era uma mulher E o que eu disse para ti? Se for um homem, eu quero que acenda no máximo Ó, é um homem Aqui pode ser um lugar que se aposta a vários espíritos, né? Não, é que assim, ó O estado que está nesse local, cara É um lugar onde chama muito espírito Sim, né? Entendeu? Muito espírito Ó, nem teto tem, ó Não, isso aqui é um lugar Então eles se aposta E ainda mais O que aconteceu nesse local aqui Tá ligado? Se tornou maldiçoado Sim A mulher já se enfurcou Entendeu? Porque alguma coisa já tinha nessa casa Pois é, uma forte depressão Também A mulher sofreu de uma forte depressão, né? Entendeu? Pessoal A energia aqui está surreal, tá? Eu estou tempo sem gravar à noite Vou te falar, cara Eu até achei que não ia mais nem voltar a gravar à noite, cara Mas eu vou trazer aí pelo menos uns dois videozinhos aí para vocês, cara Aqui, o que que é, Alex? Aqui é um quarto grande aqui A gente não entrou aqui, né? O Chamas falou para mim que quando ele veio aqui, ó, Alex Teve muito poltergeist aqui, ele falou Oi? Muito barulho vindo de dentro para... De fora para dentro, ele falou É Eu não cheguei a ver o vídeo dele Mas aí eu... Eu conversei com ele, né? Como foi a gravação aqui Se tinha alguma coisa aqui ainda, tal Ele falou, cara, teve poltergeist na casa Até explicava É, barulho A gente apresentou pouco barulho, né? É Pouquinha coisa Mas o sobrenatural é isso, né, Alex? Nem sempre vai, vai, vai Vai acontecer aquela montoeira de coisa, cara Acontece no sobrenatural Claro Acontece de repente Sim, de repente Claro Nós estamos aqui esperando, ó Estamos aqui esperando Estamos aqui esperando Alguma atividade paranormal Entendeu? Pode ser que aconteça Pode ser que não Pisando a bosta Parece que houve uma sombra aqui Aonde? Aqui Parece que houve uma sombra aí, cara Lá, cara Lá no mato, Alex Escutou um barulho lá? Escutou? Sim, escutei Eu vi uma sombra, cara Cara, agora foi lá de fora o barulho Cara, não sei se pegou a câmera Mas é que às vezes Quando aparece a gente vê Até a gente colocar a câmera Para o pessoal Pois é, cara Eu vou até ficar ligado nessa cena aí Para eu não botar nenhuma música em cima Nossa Não, aqui Porque Aqui tem que ser Teve um, cara Uma movimentação Pode ser até um bicho, cara Mas vamos ver Não, cara Não foi nada Foi alguma atividade para o normal Cara Bicho não é Um pequeno barulho Sinistra a casa, né? Estou escutando vozes bem, bem fraquinhas Olha só Chamando, parece, cara Olha só Existe alguma entidade Que queira se manifestar para a gente Escutei um barulho, Alex O que que é isso, cara? Leve potergester na casa Minha bola está bem calada Sim Cara, acho que deu aqui, Alex Não, sabe qual é o problema? Tá estranho, cara Tá aos pouquinhos Sim O perigo ia dar um bote Alguma coisa Pode ser um espírito Perfeito Maligno, cara Muito mal Só que Tem algum espírito Muito mal Que também Que se acusou Tá bom, cara Foi aqui o barulho que eu escutei, ó Veio aqui de fora, ó Cara, vamos encerrar esse vídeo, Alex Vamos encerrar? Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Mas acho que está na hora de nós encerrar, cara Tá bom, já Pessoal, estou ficando por aqui, tá? Chegando agora no canal Já se inscreve no canal aí Deixe seu like, pessoal Estou de volta aí A alguns vídeos noturnos, tá? Então já se inscreve no canal aí Se você deixou aí De seguir o canal por algum motivo Segue de volta aí É isso aí, pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau